Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje queremos mostrar um pouquinho da configuração do novo Galaxy Book 4 que possui uma excelente configuração, um belo design e um excelente custo-benefício. No momento não temos um cupom disponível, porém se você assistir este vídeo em outro dia deixe nos comentários perguntando se tem algum cupom. Se tiver a gente já responde indicando um cupom para este produto, ok? Este Galaxy Book 4 é a versão NP750XGJKG4BR que traz um processador Intel Core 5 da 13ª geração que tem 12 núcleos e frequente clock de até 4.6 GHz. É um processador intermediário muito bom que vai oferecer uma alta performance para você trabalhar tranquilamente. A placa de vídeo integrada que utiliza parte da memória RAM para trabalhar é uma Intel Ares Xe, que tem frequência gráfica dinâmica de até 1.25 GHz e que vai servir para oferecer um bom desempenho para trabalhar com pequenas tarefas editando imagens ou vídeos, além de oferecer um bom desempenho para rodar alguns jogos mais leves. A memória RAM é de 8 GB, utiliza o barramento LPDDR4X, o que quer dizer que é uma memória RAM soldada e ele não tem slot para upgrade. Já o SSD possui 256 GB e já conta com sistema operacional Windows 11 Home pré-instalado. O notebook também tem um slot vazio para você adicionar um SSD se você achar que é necessário. Mas antes de fazer a modificação, entre em contato com a Samsung. A tela do notebook tem 15.6 polegadas, com resolução Full HD, é um painel do tipo IPS, é um bom display para você conseguir visualizar imagens, vídeos ou jogos. O teclado é completo em português do Brasil, inclui o teclado numérico independente e o teclado não é retroiluminado. O design é bem sofisticado, com acabamento em metal e pesando pouco mais de 1,5 kg. E a bateria pode oferecer autonomia de até 10 horas, segundo informações da fabricante. Entre as portas e conexões, vocês vão encontrar uma HDMI, duas portas USB tipo C, duas portas USB 3.2, um leitor de cartão, uma entrada para microfone e fone de ouvido, uma porta de rede RJ45, você também vai encontrar o Bluetooth versão 5.2 e um notebook também tem suporte para Wi-Fi 6. E resumindo de forma rápida, este é um notebook para quem busca um notebook para estudar, lidar com aplicativos de escritório, como edição de textos, planilhas, apresentações, onde você também vai conseguir acessar a internet tranquilamente, em busca de informações para estudo ou trabalho. Ele também vai servir para editar fotos e vídeos, mas deve ser projeto de nível básico a médio. Ele também vai servir para você trabalhar com programação, já que possui uma boa configuração, tem um bom teclado e uma tela de boa qualidade. E ele também vai servir para você rodar alguns jogos mais leves, ok? Para mais informações é só acessar o link que está na descrição, é um link de afiliado, ok? Pode comprar sem medo, o preço é o mesmo se você acessasse a loja através de navegadores ou aplicativos, tá? Não muda nada. No momento a gente não tem cupom de desconto para este notebook, mas caso você esteja assistindo este vídeo em outro dia, deixe nos comentários perguntando se tem algum cupom. Se tiver a gente já passa para vocês, tá? Pelos comentários mesmo. E para quem comprar pelo link, se possível, deixe o feedback aí abaixo para ver se ocorrer tudo certinho, ok? Tanto na compra quanto na entrega. Então é isso pessoal, finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima.